Aqui a gente tem a página do ajuste do redutor, então se eu utilizar um redutor acoplado no motor, aqui eu sei quantas, qualquer redução, no meu caso eu estou usando um 5 por 1, então cada 5 voltas do motor vai dar um redutor. Aqui é a resolução do motor, quantos pulso por volta, que está configurado no drive, que é o modo absoluto e relativo. Aqui é o trabalho cíclico, eu posso trabalhar só avançando, retornando, avançando e retornando. Aqui eu tenho o ajuste do RPM. Aqui em cima é uma interrupção do timer, qual que é a frequência que está o timer 3 trabalhando, onde que é gerado os pulsos do motor, trabalhando em 25 kHz. Aqui é uma página do modo automático, que ele vai dando os passos do programa e vai retornando a contagem dos ciclos. Aqui é a página de contadores, você consegue até um milhão de peças. Aqui é um controle de desbobinador, ela é motorizada, desbobinador da chapa, então eu tenho um ciclo de 2 segundos, se o sensor da chapa for desabilitado, no caso a chapa sair de cima do sensor, ele conta 2 segundos e liga o motor. Aqui é um acionamento manual das saídas, então aqui eu consigo setar uma por uma, aqui eu estou ligando todas ao mesmo tempo, e aqui eu consigo saber acionar o abomínio qualquer. 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 Aqui eu consigo ver o status das entradas, em caso, É isso aí